Música Vou quebrar o dente aqui ainda Melhor parar né Oi, pra você que não me conhece, meu nome é Lucas Lista Vira que merda é essa, você tá de cueca? Vou de cueca Ah, mas não pode, por quê? Pode sim, se fosse sunga ninguém reclamava, né? É verdade Sunga é cueca, só que é de outro pano É ou não é? É ou não é? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, já chega no like aí Espolva o botão de gostei já no começo do vídeo pra você não esquecer É muito importante, aleluia E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Pra receber os próximos vídeos E fazer parte desse canal lindo, maravilhoso Galera, o negócio é o seguinte Eu tô suado aqui, acabei de fazer esteira Parece um peru de Natal Tô fazendo esteira todo dia, quando eu acordo E essa daqui eu tive que comprar Porque eu não achei pra alugar Esquisei em tudo quanto é alugar E ninguém quer alugar uma esteira pra mim Eu tive que comprar essa aqui Não é das melhores Mas já serve Então eu tô fazendo esteira todo dia de manhã Agora eu tô hardcore E o Slick tá muito animado Olha lá E eu vou aproveitar que eu tô suado Pra fazer uma coisa que eu já tô querendo fazer há muito tempo Que é ir num lago que tem aqui perto de casa Um lago enorme, imenso Eu acho que o nome é Lago Paranuá É o B O lago é o Lago Paranuá? Tá ali, tá ali Eu não sou o senhor não O que foi? O lago é o Lago Paranuá? É, meu mãe Tá gritando desse jeito Desculpa Lago Paranuá É o lago imenso Olha ele aí, ó Então eu vou nesse lago com a Bruna E a gente não vai sozinho Ele vai junto Eu Ele nem sabe disso, mas ele vai Não sabia Tu vai tomar banho no lago hoje No lago Vou te jogar lá dentro Quero comida É a primeira vez A gente tá indo no lago juntos Eu já fui quando era criança Mas da adolescência pra cá Nunca mais eu fui no lago Nem sei como é que é E a gente vai lá e vai entrar Eu, Slick e a Bruna A Bruna eu acho que não vai entrar Porque ela tava doente esses dias Então eu não vou falar pra ela entrar Porque a água deve ser gelada Melhor não Vamos evitar a pneumonia Mas eu e você a gente vai Vamos entrar no lago Então eu vou fazer o seguinte Vou colocar uma sunga Uma bermuda Caçar uma chinela E a gente já vai Petro e Bancro O Blue Eu vou de Blue Pronto, já estou de sunguinha Opa E eu vou levar aqueles macarrões Caso eu precise A gente chama isso aqui de macarrão Não sei como vocês chamam A intenção na verdade É comprar uma boia agora na rua Vou tentar achar um lugar Que vem de boia Eu quero comprar Porque eu quero ir lá no fundo do lago Mas se eu não achar Um lugar pra comprar Aquilo ali já serve Vamos nadar Vamos nadar lá Do lago bonito Do lago volar Bora, Slick Dá uma nadinha No lagoinho Meu sutiã soltou Ainda não sabe nadar direitinho Porque já morreu um monte de gente Vamos lá Aita, amor De verdade Esse é morrer Aleluia Cadê a bolinha, Slick? Tem que levar a bolinha Que eu vou jogar a bolinha pra você Cadê a bolinha? Cadê? Cadê a bolinha, Slick? Pega Cadê? É, bolinha, né? Bolona, não Quando eu falo Cadê a bolinha Ele só para de procurar Quando ele encontra Pode estar escondido Ele não desiste Ele só para quando ele acha Hoje a Bruna está gravando O making of Da minha gravação Para postar no canal dela A ideia é bem legal Porque eu nunca fiz isso, né? No meu canal Vou ajudar ele a procurar Porque ele não vai encontrar rápido Ele está dizendo que está ali, ó Cadê a bolinha? Está embaixo? Será que ele acertou? Ele disse que está Aqui Eu vou com meu sapatinho Porque se eu for de chinela E entrar no lago Ela pode sair do meu pé Bora, porra! Segura o cachorro está doente Sabe quando eu sei Que já está na hora de lavar o carro? Não sei Quando acontece isso, ó Aita, porra! Um monte de recado Ó, na lateral Te amo Quando está nesse nível É porque precisa lavar, né? Um monte de mensagem escrito na terra Será que eu acho um lugar para comprar boia? Tomate Eu vou atrás com você A mamãe dirige Pegou a bolinha dele? Não O tempo está meio fechado Mas não tem problema não Aqui não vai tomar banho É... Qualquer clima Você entra aí, Slim? Aí, boa Na polícia vai te prender Alô, galera de cowboy Alô, galera de cowboy Esse lago que a gente está indo Eu já mostrei em outros vídeos para vocês Quando a gente atravessa a ponte Tem uma ponte aqui perto de casa Que a gente sempre atravessa ela E o lago que a gente vai É aquele lago que tem embaixo da ponte Esse lago é muito grande Tanto é que ele pega várias cidades Cidades vizinhas aqui Também são banhadas Oh, toma aula de geografia Meu Deus, o lago Papai Calma, a gente está chegando Cala a boca Que desgraça Chegamos Aé, viado Vem Olha o lago lá, moleque doido Vamos lançar a câmera Vai, pai Aqui, ó Aqui, ó Vem Eita, pega Olha que look incrível Mas você vestiu ação da virada, meu bem É ao contrário? Tá Deixa eu ver, vira Gostoso do caralho, olha Tudo demais, tudo demais Olha lá Eu posso salvar Beto Carreiro World Oi, 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 oi Caraca, o pé afunda muito, velho Que que é esse do arranhado na sua barriga, senhor? Aita Quem que é, Lucas? Que par... Fodeu Quem que foi, meu bem? Vamos falar O quê? Olha lá a bolinha dele Onde que foi parar? Lá na frente, velho Vou ter que buscar Ai, meu pé Caiô, Silve Tá pro fundo agora Michael Phelps Vai chegar em primeiro Eu só não posso escorregar e cair Porque a câmera tá sem proteção Eu esqueci em casa o case que eu coloco Pra poder entrar embaixo d'água Pra poder ficar com o braço pra cima Bora pro fundo Eita, poxa Tá ficando fundo Meu pé não tá encostando no chão mais Já avisei que vai dar merda isso Vem me salvar, Slim Tô cansado Pra voltar Puta, puta Eu não consegui voltar, meu bem Com o braço, ó O lago tá me puxando Meu bem, Celso Eu tô só com o braço Aê Ufa A gente ficou brincando aqui Esqueceu que a bolinha tava lá dentro Agora ela tá lá no caçudor Pega a bolinha, Slim Olha lá, olha lá Pega você O que porra é essa aqui? Frango assado Aí a lago boa é assim, ó Que você chega pra tomar banho E tem frango assado Na beira do lago, assim, no chão Pega a bolinha Vai pegar Que preguiça Caralho, entrou de novo Pega lá, ó Beleza, desisto Ele não quer brincar comigo hoje Tô triste Aqui dentro é tipo areia movedice É um barro mole Seu pé afunda E tem lugares que vai afundando E não para Aí você tem que arrancar a perna de dentro Oi, frango Opa Agora eu vou sem boia Nadando lá no fundo E eu vou passar do ponto onde eu parei ali Onde eu tava, já tava fundo Mas eu vou além Nadando Próximas Olimpíadas de Pequim Estrela No Brasil Perenéca Suicidas Olha lá onde dá o outro Opa Tá indo atrás Escorre dele Abre o Slick Abre o Slick Chegando aqui É, nenê Tá longe pra caceta Olha isso Vai, meu bem Açaí da SuperSexy Vai Vira homem desgraça E aí, meu filho O que você tá achando dessa água Eu não sei, meu Vou mostrar pra vocês o barro que é aqui Olha isso Aí seu pé afunda Toma Toma, safado Vai Suja tudo lá Descobri que é que esse barro aqui É pra fazer aqueles tratamentos de pele Que rejuvenesce e fica mais jovem E eu vou provar pra vocês agora que funciona A fonte da juventude Ai, meu pai Agora Agora eu vou mergulhar E vou sair Outra pessoa Cara, o Slick Tá só o barro, véi Como que a gente vai fazer agora Pra levar ele dentro do carro O cachorro até mudou de cor, véi Era um golden cor dourado Agora tá golden pretinho Agora a gente vai levar ele pra tomar banho no pet shop Mas antes eu tenho que ver Como que eu vou fazer pra tirar esse barro dele, véi Não vai sujar o carro tudo Olha a cor dele Não tem condição de tu entrar no carro assim, não, amigo Deixa que eu resolvo isso Pronto Já tô ali dentro É, não tem jeito Ele vai ter que entrar sem ver Não sai isso aqui, véi Só no pet shop agora A gente já vai embora Porque tá relampiando muito Eu vi descer uns dois raios ali pra frente Eu tô preocupado Vamos embora Vai Puta que p... Olha o que que você... Nossa senhora Puta merda Caralho Viado Agora eu fiquei triste É, eu vou ter que mandar ele pro pet shop Vou ter que mandar o carro pra lavar De fora e por dentro Vou ter que me lavar quando chegar em casa Tá todo sujo Aí o que eu falei pra vocês Só foi a gente sair do lá Começou a chover E meu pé tá só a sopa Como assim só a sopa? Sopa de terra Deixamos o Slink lá Agora eu vou tomar um banho Tá cheirosinho Galera, então esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Antes de fechar o vídeo Deixa o seu like Que é muito importante E se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Pra receber os próximos vídeos Que é todo dia Todo dia Até o vídeo de amanhã É nóis Beijos Fui